Oi gente, bem-vindos ao Quiz da Mari. Se você está chegando agora, se inscreva no meu canal e deixe seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. No jogo de hoje, temos o jogo do emoji. Esse jogo terá três níveis. O fácil, o médio e o difícil. No fácil, você terá 10 segundos para encontrar o emoji diferente. No médio e o difícil, você terá 15 segundos para encontrar o emoji diferente. Pronto para começar? Então vamos para o vídeo! Pronto para começar? Pronto para começar? Pronto para começar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tá achando fácil? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.